Eu se faço a desentendida Eu te ligo, você não me atende Manda mensagem, você não me liga Passou a proposta indecente Vamos sair pra conversar E se o assunto falta A gente se beija, a gente se beija Se eu vejo é o golpe, eu sou Neymar Eu caio sempre que rolar Uma safadeza, uma safadeza Eu conto as horas pra te encontrar No particular, fumar e transar a noite inteira Ah, pensar na gente sem roupa E a sua boca na minha boca E os olhos revirando de prazer Cê sabe que eu tô na sua cara Você nua na sua cama A gente vai se envolver Pensar na gente sem roupa E a sua boca na minha boca E os olhos revirando de prazer Cê sabe que eu tô na sua cara Você nua na sua cama A gente vai se envolver Puxa M10 Puxa M10 Vamos sair pra conversar E se o assunto falta A gente se beija, a gente se beija Se eu vejo é o golpe, eu sou Neymar Eu caio sempre que rolar Uma safadeza, uma safadeza Eu conto as horas pra te encontrar No particular, fumar e transar a noite inteira Pensar na gente sem roupa E a sua boca na minha boca E os olhos revirando de prazer Cê sabe que eu tô na sua cara Você sabe que eu tô na sua cara Você nua na sua cama A gente vai se envolver Pensar na gente sem roupa E a sua boca na minha boca E os olhos revirando de prazer Cê sabe que eu tô na sua cara Você nua na sua cama A gente vai se envolver Se envolver Só você Faz meu mundo ter graça Faz minha vida fazer sentido Oh morena Sem você Minha cama é fria Casa tão vazia Eu grito Oh morena Volta pra mim Volta pra mim Chega choro Quando eu lembro Seu corpo toda agarrado comigo Oh morena Chega choro Não aguento Chega choro De pensar que um dia você pode estar na cama de outro Oh morena Chega choro Volta pra mim Oh 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 Eu sei que nossa história ainda não acabou Eu te amo de verdade Eu faço tudo só pra ver você voltar É que eu só quero você Eu não consigo viver sem tua arena Sinto uma arena Sinto uma arena E eu te superei, eu sei Em menos de uma semana É que o meu super poder é esquecer ligeiro No desmantelo de outra cama Bora! Posso não ser teu herói Vaqueiro disponível, mais que previsível Logo o piseiro chama E eu te superei Eu sei, em menos de uma semana É que o meu super poder é esquecer ligeiro No desmantelo de outra cama É que o meu super poder é esquecer ligeiro No desmantelo de outra cama É o vaqueiro em chama O vaqueiro tá em chamas Sobre esse bom meu poder de superação Deixando na solidão esse meu compa em chamas Se tá me vendo num bem bom Faz teatro ou não Gole, chora e não reclama Vaqueiro disponível, mais que previsível Logo o piseiro chama E eu te superei Eu sei, em menos de uma semana É que o meu super poder é esquecer ligeiro No desmantelo de outra cama E eu te superei Eu sei, em menos de uma semana É que o meu super poder é esquecer ligeiro No desmantelo de outra cama E eu te superei Eu sei, em menos de uma semana É que o meu super poder é esquecer ligeiro No desmantelo de outra cama É o vaqueiro em chama O vaqueiro tá em chamas Quando eu volto comigo Deitada na minha cama Eu vacilei Eu vacilei Não foi a primeira vez Eu já perdi um grande amor na mesma cama Depois que descobriu na foto a minha ex Ela não me quer Mas também não me larga Começa um relacionamento e ela acaba Sabe por que eu sou louco por ela e vou dizer Ela não senta, ela representa Que cana raba no estilo câmera lenta Ela não senta, ela representa Que cana raba no estilo câmera lenta Quando eu volto comigo Quando eu volto comigo Deitada na minha cama Eu vacilei Não foi a primeira vez Eu já perdi um grande amor na mesma cama Depois que descobriu na foto a minha ex Ela não me quer Mas também não me larga Começa um relacionamento e ela acaba Sabe por que Sabe por que Eu sou louco por ela e vou dizer Ela não senta, ela representa Quando joga o pulpo na malevolência Ela não senta, ela representa Que cana raba no estilo câmera lenta Ela não senta, ela representa E quando joga o pulpo na malevolência Ela não senta, ela representa Que cana raba no estilo câmera lenta E quem te aquece no frio E quem toma cerveja com você A melhor dancinha ele tem E o melhor cardápio sabe escolher Tem um encaixe perfeito para o seu corpinho Quando tu tá carente ele te dá carinho Faz o amor gostoso, bota compressão As pesquisas apontam o gordinho Sua melhor opção A melhor opção E pra saber cuidar do seu corpinho Chama o gordinho, chama o gordinho Depois do amor gostoso ele te dá carinho Senta no gordinho, quica no gordinho E pra saber cuidar do seu corpinho Chama o gordinho, chama o gordinho Depois do amor gostoso ele te dá carinho Senta no gordinho, quica no gordinho E quem te aquece no frio E quem toma cerveja com você A melhor dancinha ele tem E o melhor cardápio sabe escolher Tem um encaixe perfeito para o seu corpinho Tem um encaixe perfeito para o seu corpinho Quando tu tá carente ele te dá carinho Faz o amor gostoso, bota compressão As pesquisas apontam o gordinho Sua melhor opção A melhor opção E pra saber cuidar do seu corpinho Chama o gordinho, chama o gordinho Depois do amor gostoso ele te dá carinho E senta no gordinho, quica no gordinho E pra saber cuidar do seu corpinho Chama o gordinho, chama o gordinho Depois do amor gostoso ele te dá carinho E senta no gordinho, quica no gordinho E senta no gordinho Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti